Que amor! Sónia Jesus revela novas fotos do bebê, passei para vos deixar um sorriso. Ponto e vírgula Sónia Jesus derreteu os seus seguidores ao mostrar imagens do rosto do pequeno Fabian. Sónia Jesus está completamente rendida ao filho, Fabian. A ex-concorrente do Big Brother tem partilhado registros do bebê nas redes sociais desde o seu nascimento. Mas só agora começou a partilhar imagens do seu rosto. Ponto e vírgula depois de o ter apresentado ao país, no programa 2 às 10 pés, da TVI, Sónia partilhou novas fotos de cara do pequeno Fabian. E deixou um desabafo divertido, nos stories do Instagram. Ponto e vírgula oi, lindas. Boa tarde. Passei para vos deixar um sorriso. As birras deixo para as manas e para a mãe.